Olá, meu nome é Gabriel, sou discurso da Comunidade Católica do Bambuco. Estou fazendo a experiência da minha primeira missão. Eu escolhi que fosse essa missão aqui da Amazônia. E está sendo um motivo de muita alegria estar aqui e ver essas experiências com essa comunidade, que é de cultura diferente da nossa. Mas com uma fé muito grande, com experiência, na verdade, nós viemos aqui para evangelizar e estamos recebendo, na verdade está sendo uma troca, nós estamos aprendendo muito com esse povo aqui. Um povo muito acolhedor, que mostra muita felicidade, muita simplicidade. E no pouco, no que eles têm quanto estrutura, eles transformam com a fé deles em coisas grandiosas e está sendo de grande valia e alegria estar aqui. Obrigado.